Vamos dançar forró! Oh, 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 vem assim então de repente Isso é meu coração, que veio te dizer Estou apaixonado Ai! Bora, parceiro, se une! Impacto, som, carretinho, impacto Show me ficado, é! Pare pra escutar o que vou falar Do que sinto por você Eu te amo, te amo, te amo Lembro de você em meus braços Numa noite em Luarada A paixão do amor conta do coração Do dia que eu te vi O amor Vem assim então de repente Isso é meu coração, que veio te dizer Estou apaixonado O amor Vem assim então de repente Isso é meu coração, que veio te dizer Estou apaixonado Vai! Já me fica a dez É Fica a dez Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de poucas Estava todo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Enquanto eu tava disponível Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora eu tenho outro alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga 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 Música Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de poucas Tava todo lindo Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava disponível Você passava do meu lado, eu era invisível Mas agora que eu tô bem, agora eu tenho outra alguém Aí você vem, só pra bagunçar minha mente Pra f*** com a minha vida, pra saber se ainda te amo Aí você liga, atenta-me o sentimento Força uma recaída, ferra-me o relácio na tento Aí você liga, aí você liga Fica bem Fica bem Hoje ela acordou querendo se vingar do boi Ligou pras amigas, amigas ligam pra nós Hoje a revolução é no meio do apartamento Tudo no sigilo, tudo acontecendo Aqui de maçã verde, ela senta no macete Não sou H2O, mas hoje eu mato a sua sede Hoje sai por uma seara louquinha da danada Hoje ela descobre que a amiga é pra ser beijada E vai ser eu, tu e tua amiguinha A tua boca na tela e a boca dela na minha Eu, tu e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Eu, tu e a tua amiguinha A tua boca na tela e a boca dela na minha Eu, tu e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Não, 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 bebê Hoje ela acordou querendo se vingar no corre Ligou pras amigas, amiga ligou pra nós Hoje a Rebo vai ser no meu apartamento Tudo no sigilo, tudo acontecendo Aqui de maçã verde, ela se dá no macete Eu sou a gato, eu sou, mas hoje eu mato a sua sede Hoje saio com macia na boquinha da plantada Hoje ela descobre que a amiga é pra ser beijada E vai ser eu, tu e a tua amiguinha A minha boca na tela e a tua boca na minha Eu, tu e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona Eu, tu e a tua amiguinha A tua boca na tela e a boca dela na minha Eu, tu e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Não, 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 bebê É Fica 10 É Fica 10 É Fica 10 Antes de você, talvez você tivesse todos os mentiros pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tive do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Perdoa Uma seria você e a outra uma filha sua Tu Corre igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter Outra Me escuta Se eu tivesse que ter Tu Uma seria você e a outra uma filha sua Tu Amor Igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Mas ninguém paga minhas contas, mesmo que eu quero é porro rosa Hoje eu vou amanhecer o dia com a galera pra beijar, beijar, beijar Vivi falando em meu nome, cara feia pra minha comida, hoje vou dar virose, sem ter hora pra chegar Com a galécona da Rai Luz, tocando tudo, eu tô no forro Garçom décimo absoluto, e hoje eu luxo, e hoje eu luxo Com a galécona da Rai Luz, tocando tudo, eu tô no forro Graçom décimo absoluto, e hoje eu luxo, e hoje eu luxo Mas ninguém paga minhas contas, mesmo que eu quero é porro rosa Hoje eu vou amanhecer o dia com a galera pra beijar, beijar, beijar Vivi falando em meu nome, cara feia pra minha comida, hoje vou dar virose, sem ter hora pra chegar Com a galécona da Rai Luz, tocando tudo, eu tô no forro Graçom décimo absoluto, e hoje eu luxo, e hoje eu luxo Com a galécona da Rai Luz, tocando tudo, eu tô no forro Graçom décimo absoluto, e hoje eu luxo, e hoje eu luxo E hoje eu luxo, e hoje eu luxo Estamos tão perto, mas você sempre longe Sempre estressada, vive no telefone Me falaram lá na rua que você nem outro homem Não liga pra mim, não me dá atenção Sempre escuto o som da notificação Meu bem tem algo errado, é só minha impressão É impressão, é impressão Você desconfiando de mim, para com isso noção É impressão, é impressão Será que posso acreditar? Você desconfiando de mim, para com isso noção É impressão, é sua impressão É fica a 10 Fala Maria Alves Só impressão, hein Senão da B.O. Estamos tão perto, mas você sempre longe Sempre estressada, vive no telefone Me falaram lá na rua que você nem outro homem Não liga pra mim, não liga pra mim Não liga pra mim, não me dá atenção Sempre escuto o som da notificação Meu bem tem algo errado, é só minha impressão É impressão, é impressão Você desconfiando de mim, para com isso noção É impressão, é impressão Você desconfiando de mim, para com isso noção É impressão, é impressão E a impressão, é impressão Tchau, tchau, tchau Chama na volta Fui trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaquejada, corre foi, é importante Balanço com o rock, o vaqueiro chegou, autoriza o fumaço, o protetor Essa é a vida que eu dou valor Trabalho depois do botão pra descer, nós também pra brincar, nós faz acontecer E o juiz foi quem deu raleu Na manhã da preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim nós vai me vendo na laputa o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil, essa é a vida que vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim nós vai me vendo na laputa o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil, essa é a vida que vaqueiro Fui trabalhando bastante De pressa, contante A pressão é constante Isso é vaquejada, corre foi, é importante Balanço com o rock, o vaqueiro chegou, autoriza o fumaço, o protetor Essa é a vida que eu dou valor Trabalho depois do botão pra descer, nós também pra brincar, nós faz acontecer E o juiz foi quem deu raleu Na manhã da preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim nós vai me vendo na laputa o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil, essa é a vida que vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim nós vai me vendo na laputa o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil, essa é a vida que vaqueiro Essa é a vida que vaqueiro Chame a pica 10 É, 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 é Eu tô sentindo falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, pra mim tanto faz Manda um WhatsApp, mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse modo não vai me acabar Chama vai Chama vai Chama é pica 10 Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse modo não vai me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, pra mim tanto faz Manda um WhatsApp, mensagem no Face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, pra mim tanto faz Mande um WhatsApp, mensagem no Face Em qualquer rede social É, fica 10 Acho que tô amando pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas no seu fixei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo Sentei algo muito lindo Amigos e paradas Tudo isso eu deixei E saí de casa sem você Já não sei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo Sentei algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou pro paraíso Vem cá Vem cá Me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo vai durar Eu não sei Acho que tô amando pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas no seu fixei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo Sentei algo muito lindo Amigos e paradas Tudo isso eu deixei E saí de casa sem você Já não sei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo Sentei algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou pro paraíso Vem cá Me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo vai durar Eu não sei É ficar até A mulherada se amarrou E é só pra estourar Essa vez a partida É pra você dançar É fácil de fazer E se eu ia esquecer Mexe pra mim Vai, vai, vai Vai, 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 vai E a mulherada se amarrou E é só pra estourar Essa bem safadinha É pra você dançar É fácil de fazer E pensionizar Mexe pra mim Eu ensino pra você Mexe bem Vai, mexe bem Vai, mexe bem Vai E faz a coreografia Mexe bem Vai, mexe bem Vai, mexe bem Vai E faz a coreografia Sempre, fica, sempre Eu conheci uma gatinha A gente foi parar no bar Ela só quer beber Só se for no tipo bar Conheci uma gatinha A gente foi parar no bar Ela só quer beber Só se for no tipo bar A peixinha saliente A peixinha envolvente Ela só quer beber Só se for no tipo bar A peixinha envolvente A peixinha saliente Ela só quer beber Só se for no tipo bar Tipo bar, tipo bar, tipo bar Ela só quer beber Só se for no tipo bar Tipo bar, tipo bar Tipo bar, tipo bar Ela só quer beber Menino Só se for no Alambá Hoje vou sair pra dançar Com a minha galera Vou beber, vou zoar Hoje vou botar pra moer No meu piseiro Só tá eu e você Hoje vou sair pra dançar Com a minha galera Vou beber, vou zoar Hoje vou botar pra moer Com o meu chão, pego Só tá eu e você Vamos mexer, liga Vamos mexer, liga O piseiro até o dia clarear Vamos mexer, liga Vamos mexer, liga O piseiro vai até o sol ranhar Sucesso! Baredão caça puta A Bruna me ganou A Bruna só me traz Só me traz, só me traz A Bruna me ganou Mas a Bruna é linda demais A Bruna me ganou A Bruna só me traz, só me traz, só me traz A Bruna me ganou Mas a Bruna me ganou Mas a Bruna é linda demais É irmã da Samara Puxa a Bruna me ganou A Bruna me ganou Ela é linda, ela é sensual É O São Paulo e São Paulo e São Paulo Isso aqui é pra fazer esquema 7 Já vi o volume 7 pra você Gacha comigo aí gostosa Quero ver você mexer com a cinturinha Essa lança é boa Vem mexer na bundinha Essa menina chegou Ela levanta meu astral E essa galera mexer Essa gata é moral Gacha, 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 gacha Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando Mexe na bundinha Voltando, mexendo, subindo, descendo Mostrando a calcinha Quando essa mina chega com Seu corpo de bola Essa galera mexer Essa gata é boa Vem mexer no mundo Seu corpo de violão Chega junto na mina Pra poder passar a mão Gacha, 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 gacha Vai até o chão Subindo, subindo, subindo Na palma da mão Alô, Rio Preguiças FM A rádio Toca essa aí que é sucesso Corroção virtual Volume 7 Toda vez que te vejo Fico louco Louco de prazer Pra te conhecer Dançar, mexer assim Toda vez que te vejo Fico louco Louco de paixão O meu coração Batendo assim Agora você vem Vem, vem Agora você quer Quer, quer Agora nada a ver Nada a ver Pra te conhecer Agora você vem Vem, vem Agora você quer Quer, quer Agora nada a ver Nada a ver Agora vem fechando assim Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha aí Abre e fecha Abre e fecha Abre e vem fechar assim Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha aí Abre e fecha Abre e fecha Abre e vem fechando assim Alô galera forraceira Esse é o Forroção Esquema 7 Gravando nosso sétimo CD ao vivo Pra todo o Brasil É pancada que forró Vamos embora Esquema 7 A Patrícia abalou Errou eu Se ia deixar de andar Esquema 7 chegou A time desfoi embora A festa vai começar DJ como um morrozão A Patrícia dança Alô Patrícia, esse é o Brasil Essa é pra vocês Se esquema 7 Ao vivo A Patrícia gosta muito De celular Usa lençol no pescoço Feito colar O shopping center da cidade A sua turma tá lá Hoje quem mais de 10 O bicho vai pegar Ela chega na festa pra arrasar E baqueira Me chamou de gatinho Venha comigo dançar Com o seu jeito atraente Alô galera Olha a nova onda que chegou O Corró da Calabresa Pode copiar que é sucesso, viu? Essa vem a estourar Segura Segura Ô meu amigo Agora pare Para escutar Essa música que vai te falar Você que está pensando em se casar Mulher gosta de homem Que saiba lhe valorizar Com a Juliana se casar O meu amigo Agora pare Para escutar Essa música que vai te falar Você que está pensando em se casar Mulher gosta de homem Que saiba lhe valorizar Com a Juliana se casar Estou gostando de alguém Sabe quem Eu vou dizer Estou gostando de alguém Sabe quem É de você Pra todos os corações Apaixonados Quando te vi pela primeira vez Meu coração pulou no peito Quando te vi pela primeira vez Sorrifiquei daquele jeito De boca seca Perna tampa Mão gelada Não deu pra segurar E vem chegando mais uma Bola do saco E aí amor Tá fazendo o que? Vamos sair Pra curtir nojo Eu e você Se arrumar vai Eu vou passar Pra te pegar Pra te dar um rolé Curtir o som E salvador Vamos fazer um patinho Bem gostoso Você vai gostar Cabecinha Cinturinha Joelhinho Vai descendo 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 Vai descendo Vai descendo Se vai Bora do creations Adivisos Carolhinho Boa